O Piu é o meu ídolo. Foi o Piu que eu cresci olhando e me construindo a partir daquilo ali. Estranho falar isso, mas é isso. Eu me lembro do Piu na minha primeira infância, porque ele, primo do meu primo, do Pedro Antônio, que é dentro da família, era o primo que eu achava bacana, porque eles eram hippies. E eu era criança, cinco, seis anos, sete no máximo. Eles iam lá na casa do avô, o Pedro Antônio levava, e eles lá ficavam tocando, e a gente, é isso que é o nosso coração, é ali que bate. Então eu ficava olhando, eu queria ser aquilo, eu achava lindo, eles se divertiam, eles conversavam, eles andavam de macacão ali. Aí depois, a vida manda cada um para um lado, eu fui embora. E quando eu pude voltar, assim, e observar, eu continuei admirando. E depois, aí, como eu falo que a minha maior felicidade é poder ter conseguido me tornar amigo dos meus ídolos. Porque o Piu é o ídolo, mas como outros, né? Todos, graças a Deus, daqui de São Luís. E eu fui conseguir atingir a idade na qual eu já poderia conviver com eles. E eu fui lá e comecei a ter essa felicidade de convivir. E aí fiquei mais fã ainda, porque eu fui observando, eu olhava o Piu para ver quais as atitudes dele diante das coisas. E era um parâmetro para eu tomar minhas decisões também, assim, né? Eu sempre achei ele muito equilibrado nas coisas. E no gosto musical, na levada musical, né? Então, eu tive o Piu como um mestre, ainda que ele não soubesse, né? Quando eu estava em Brasília, eu ainda não tinha voltado para São Luís. Eu só tinha vindo e tido leve contato, assim, com ele. Tocamos um pouco e tal. Aí eu fui e, para mim, ele era o professor de artes, né? Porque ele era, ele, o ganha-pão, o principal dele era isso. E depois ele também se tornou decorador e tal, toda essa coisa, né? Então, eu até cheguei a fazer um poema para ele que ele não conheceu. Eu não tive a coragem, assim, né? De tietar a tal ponto, né? A tietagem ficou dentro de mim. Daí, depois, quando ele faleceu, eu gravei em coro e dei para a família. Ele fala justamente desse pedido. Como é que é isso de criar? Que eu ainda não tinha conseguido entrar nesse mundo de ser compositor. E aí, eu desenvolvo essa ideia como se eu estivesse fazendo um diálogo, um pedido para ele que eu falo assim. Chama-se suplicância, né? Eu falo, ó mestre do artismo, ensinai-me a criar. Não, isso não é brincar. Eu falo sério. Tanto quanto quando berro. Gosto do gosto pelo que gosto do gosto. E é, pois, tudo tão gostoso. É isso, né? O que Deus sentiu quando ele falou, seja feita a luz. O que Deus sentiu quando ele falou, seja feita a luz. O que Deus sentiu quando ele falou, seja feita a luz. O que Deus sentiu quando ele falou, seja feita a luz. E agora eu precisava, eu acho que precisa de um refrão. Daí eu mostrando pro Pio, né, pra ver aonde é a sabedoria dele, que foi uma lição, assim. Mas aí eu falei, daí, Pio, há muitas perdizes no salão que sumirão meus ais. Daí parou, Pio, e um refrão, cara, que refrão. Aí você já tá aqui, repete aqui, muito mais, isso aí virou um refrão. E a música ficou finalizada, já estava finalizada e eu, ah, precisa de alguma coisa e tal. E isso pra dizer o que era o Pio, que é uma das coisas que mais eu admirava nele, né, que ele era assim, menos é mais. Ele era muito econômico. O que que era o arranjo de... E aquilo ali, você ia escutar a música, era soado naquele lugar. Você escutava, justo porque ele colocava naquele lugarzinho que era ali, que tinha que colocar. Eu me lembro outra lição, assim, grande dele. A título de ilustração pra entender um pouco. Ele não gostava muito de Milton Nascimento, né. Não tinha predileção. Por quê? Porque é muito harmônico, muito procurando caminhos de acordes, não sei o que mais. O Pio era pop. Ele era assim, poucas notas. Por isso, eu acho mesmo, até se identificou muito com o Marco Rio Branco. E daí, pra mim, é felicíssima, pro meu gáudio total, uma vez, aí eu vim embora pra São Luís e tal. Eu fazia coisas, daí eu já tinha amizade, fazia coisas, mostrava, ele dava palpite. Aí ele, tá, a gente convive bastante, mas a gente não tem nada junto, né. E apareceu uma letra aqui pra mim, que eu pensei, eu acho que é pra você, cara. Eu falei, nossa, putz, brilho. E eu vou cometer uma inconfidência aqui, mas historicamente é válido, né, com um grande respeito aos personagens, né. Que é o Xaninho e a Edivânia, né. Que eles eram muito amigos da casa aqui, né. Mas eles viviam brigando, eles brigavam e voltavam, né. Aquele casal que se ama, mas o Geniforte. E ele falou, fiz, eu olhei o casal e fiz e tal. Daí eu falei, tá bom, então dá a letra aí, eu vou ver. Aí ele veio, fui pra casa e fiz, né, acabei fazendo a melodia, né. E felicidade total, assim, ele gostou muito. Ele falou assim, tá, ficou muito legal. A Mariquinha, ela reclama muito, porque ela é que menos, assim, envolvida, porque a Nena e a Pare, né, o Paulé, todos sempre foram mais envolvidos com o trabalho, né, da família, da musical e artístico e tal. E a Mariquinha, ela é mais paralelamente assim, né. Sempre próximo, mas nunca muito dentro. Então, por causa disso, quando ia ter um festival, alguma coisa assim, ia pra Mariquinha a música que meio sobrava. E aí ela reclamava que, pô, você nunca ia dar uma música forte pra mim, né. E, então, é essa, cara. É essa que eu vou, porque essa música é legal e eu vou homenagear, vou agradar a Mariquinha, que é essa música, eu vou pôr pra ela cantar no festival. Falei, pô, beleza, cara. E a Mariquinha ficou super contente e tal. O envolvimento da gente com essa música, eu achei que ficou bastante feliz, né, deu muito certo. E aí o Rio Branco convidou pra gente fazer aqueles jornais à época, os jornais de mimiógrafo que se faziam. O Pio era o ilustrador. A gente fazia os textos e ele vinha. E que legal que era assim, porque um ilustrador, ele olha, ele olha de um viés que você não olhou. Aí você até relê o texto, você ressignifica o texto a partir da ilustração. Tivemos essa grata convivência também. Tocamos algum tempo juntos no Paranga e fizemos alguns manifestos e tal. Quando o alto-falante começar a cantar, nossa conclusão, o ditão que estará estourará nesse ar. Pó, pá, pá, pá. Quando o alto-falante começar a cantar, nossa conclusão, o ditão que estará estourará nesse ar. Pastora sempre vão cantando, barão, barão, barão. E a zona vai ficando pro fim, se sim, meu bem, deixou o osmo. E a festa é do bolinha, a zonazinha entrou assim. Joana, Julinha, João, Florinha, essa marcha de ti. É pra você gostar de mim, é pra você gostar de mim. Quando o alto-falante começar a cantar, nossa conclusão, o ditão que estará estourará nesse ar. Quando o alto-falante começar a cantar, nossa conclusão, o ditão que estará estourará nesse ar. As flores sempre vão cantando Barão, barão, barão E a zona vai ficando pro fim Se sim, meu bem, beijou os gui A festa do bolinho Florizinho trouxe Joana Julinho, Jo Florinho E essa marcha de ti É pra você gostar de mim É pra você gostar de mim Falar de Piu é a mesma coisa de falar Tal pai, tal Piu Então já melhora o assunto Tive mais que felicidade de conviver Com o Piu Não digo auge da vida dele Porque todos tínhamos ali os nossos 20 anos Então a gente se encontrava Ainda não com música Mas coisas de festas Principalmente em clube Então a gente frequentava ali só Começa a aproximar um pouco mais Com a música Quando eu vou pra Fego Camargo Conheço o Negão Consequentemente conheço a Vanir E aí o negócio foi tomando Mais dimensão E aí vem o Paranga Em dado momento tem que acertar tudo aquilo E pra ficar como ficou no final Aí eu falei assim Bom, eu não vou sair daqui de dentro Eles também não vão me dar Vão ter que dar um jeito comigo aqui Aí eu comprei um caderno E falei assim Agora eu vou fazer aquilo que eu desde criança Quis fazer Porque eu escutava as letras de música E a Vanira fez a melhor coisa pra mim De entregar todos os cadernos Do seu pílido Letras de música Cara, eu li aquilo Sabe? Aí que eu fui entendendo O som A palavra Então aquele caderno pra mim Ficou astronômico na minha cabeça Então quando eu comecei com essa história De letrista Eu fazia qualquer ideinha Uma letra Bom, aí de repente Chega o violão Aí já fui tentar Misturar as coisas E enfim Até que surgiu a primeira música E quem que pega a primeira música E começa a colocar adiante Um tal de Piu Quase E assim Com o tempo Sempre ele vinha e falava E daí? O que você tem de novo aí? Tenho isso Então vamos lá E assim foram Basicamente todas E aí chega O tal dia nosso De fazer a tal da composição Porque até então Tinha lá com o Galvão Já com não sei o que Não sei o que E aí eu falei pro Piu A minha tia ia viajar Eu falei Piu A minha tia vai viajar Segunda-feira E eu vou ficar quieto Lá em casa E a gente tava Acho que no clube Não me lembro direito Eu, ele e a Lúcia Moradei Foi Vai em casa Compre um vinho A gente faz qualquer coisa Lá e passa a tarde em casa Era julho De 1986 Em frio Capital E eu já tava Com umas ideias Da música Tal qual é Que é a de Natal Só com a ideia Em ritmo de carnaval Porque pelo menos de contas Então falando de 86 E aí eu já tava Meio animado com aquilo Mas sem ideias De letra ainda Só melodia Aí o Piu chegou E tal, tal E a gente falou Piu, eu tô com uma música aqui Que eu tô pensando muito nela Dá uma escutadinha aqui Pra ver O que que dá pra fazer aqui Se é que é possível O que que você pode Me ajudar aqui Conclusão Ficamos tocando umas 3 horas Aquela música E aí veio o começo da música Essa coisa de igreja Sino, etc Tal, tal E fomos até Acho que 10 da noite E tal Daí ele falou assim Agora você se vira aí Falei, como assim, cara? Ué Você já me colocou dentro da música Já fizemos agora E eu fiquei com aquelas 3, 4 linhas ali Sem mais nada Aí passado mais uns dias Aí veio ela Prontinho Daí eu procurei por ele Falei, olha Vê se você gosta disso Eu falei, não Tranquilo O tempo é nosso amigo Aí eu não sei se é o Galvão Se é o Negão Se é o Piu E vira ela Porque ela Teria que ser Natal Quando escutei Pra mim foi definitivo Eu falei assim Eu não vou tocar mais isso Porque eu vou agredir A natureza E praticamente Nunca mais eu toquei aquilo Eu coloco Se vocês me permitem Eu coloco Ela entre as minhas Três clássicas Talvez ela em primeiro Até Porque nem estão falando De coisas Siderais Não é tão simples assim Então eu tenho um carinho Mais do que especial Pra essa Pra essa música E consequentemente Pelo parceiro Então eu quero achar Que eu tive Mais do que felicidade De conviver E vendo um projeto Vendo o começo De um projeto Que muda a cidade Se não fosse ali Disso eu tenho Absoluta certeza Se não fosse o Paranga Consequentemente Aqui a casa Eu acho que nós ainda estaríamos No século XIX Nada contra o século XIX Pelo contrário Eu me chamo Gustavo Salinas Sou músico E tô gravando esse vídeo Pra falar do Piu Um grande amigo Pessoal incrível Uma verve bem humorada Musical e artística Uma pessoa incrível Tive o privilégio De fazer uma canção Junto com ele Chamada Piravampe E foi uma cena Muito interessante Assim Porque Eu tive uma ideia E passei na casa Da avó Nira Que a gente chamava A avó Nira A dona Sinira Mãe do Piu Esposa de O Pídio do Santos Um compositor Super renomado E nós temos Uma relação muito forte De família Minha família de músico E a família Eles também Todos os músicos Tive o privilégio De tocar com o grupo Paranga E o Piu Que me inseriu E fizemos essa canção E eu lembro muito bem Que eu saí Da casa da minha avó Éramos praticamente vizinhos E passei Pela casa da avó Nira O Piu estava reformando Um violão Que era do seu filho Falei O Piu Pô, estou com uma ideia Aqui para o festival E tal Mas assim Não consegui terminar a música Mas eu tenho uma ideia E aí Ele falou Pega o violão lá e canta Daí eu cantei um trecho Falei O Piu Cara Eu preciso ir para o Batuba Que eu vou tocar Lá e tal Mas a ideia é essa Quando eu voltei Ele me encontrou Eu falei Falei Vem aqui E terminou a música E colocamos ela no festival E ganhamos o festival O Piu, cara Ele tinha um jeito Muito peculiar De tocar assim Uma coisa muito sensitiva Um jeitinho Tão lindo Assim Uma sensibilidade Tão grande Nada de muito virtuosismo Como o Negão Por exemplo Negão Super virtuoso Mas o Piu Ele tinha um jeito Diferenciado Uma mão direita Uma sensibilidade De arpejo Eu lembro Eu lembro uma vez Virar o chão E por sinal Eu nem sei De quem é Direita Essa canção Mas a gente Ficava horas Horas e horas Tocando violão Horas E assim E a gente tinha uma química Muito boa Quando a gente tocava junto Uma pessoa Que me influenciou demais Claro Falar do Piu Falar um pouco Da minha história Também Porque Minha história de vida Porque o Piu Foi meu guru Espiritual E musical Com ele Eu aprendi Um jeito de olhar A vida De uma outra forma De aprender A conviver Com as pessoas De outro jeito Aprendi A ter um gosto Além da música Por produção Era com ele Que a gente fazia As produções Produções de shows Do Paranga E era uma coisa Que eu admirava Muito no Piu Era uma pessoa Que você nunca Via ele lendo jornal Ou lendo um livro Via muito pouco Mas ele tinha Resposta para tudo Desde um assunto Internacional Um assunto Local Mas eu acho Que ele herdou Isso da Vanila Porque a Vanila Também era desse jeito Não era uma pessoa De muita leitura Não Mas tinha resposta Para tudo Nessa vida Bom E outra coisa Como músico Como compositor Aprendi com o Piu Eu sempre fui uma pessoa Muito tímida Para mostrar as minhas músicas Para as pessoas Principalmente Quando comecei a conviver Com ele Eu tinha 15 anos Era adolescente O Piu era mais velho A gente ouvia muito ele Respeitava muito Por ser mais velho E eu tinha Vergonha De mostrar uma música Para o Piu Pela minha timidez Eu chegava O Piu Olha a musiquinha Que eu fiz E quando eu percebia Que ele gostava Ele já aprendia A tocar rapidinho E passava a cantar Às vezes a gente ficava assim Até a madrugada Cantando aquela música Cantava umas outras Mas voltava naquela de novo E quando eu tinha A aceitação dele Eu tinha a certeza Que eu podia mostrar Para qualquer pessoa Em qualquer roda Que as pessoas Iam gostar A maior parte das músicas Ele adorava de pronto Assim né E já colocava na roda As pessoas já aderiam Já começavam a cantar Já entrava no repertório Na seleção Do show Do Paranga E por causa disso mesmo Que nós estamos aqui Comemorando Uma presença Fico feliz da vida Pelo convite Obrigado aí Piu Difícil falar sobre ele Muita saudade É isso que eu posso falar É uma pessoa assim Que eu aprendi muito Nessa vida E eu sou Que sou como compositor Hoje Muito assim Graças ao que o meu guru Musical E Esteja onde estiver Vai estar sempre Passando por aqui O vento coxichou pro verde E deixou meu rosto Todo vermelho E o vento coxichou pro verde E deixou meu rosto Todo vermelho Cara de palhaço Pinta de muchacho Louco Pálida cara Clara É a sua cara Cara de palhaço Ar de muchacho Louco Pálida cara Clara É a sua cara Nem o azul do céu Pode com o meu vinho Bento Nem a dor dos seus olhos Podem com o meu senso Nem a dor dos seus olhos Podem com o meu vinho Bento Nem a dor dos seus olhos Podem com a minha Cara de palhaço Pinta de muchacho Louco Pálida cara Clara É a sua cara Cara de palhaço Ar de muchacho Louco Pálida cara Claro É a sua cara E coxichou pro verde E deixou meu rosto Todo vermelho O vento coxichou pro verde E deixou meu rosto E deixou meu rosto Todo vermelho Cara de palhaço Pinta de muchacho Louco Pálida cara Clara É a sua cara Cara de palhaço Ar de muchacho Louco Pálida cara Clara É a sua cara Pálida cara Pálida cara Pálida cara Pálida cara